Música Aleluia, 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 aleluia Minha alma acender, todo renascer Meu coração acorda em paz E venha a acertar seus sonhos Com relação em orações Recebem o que eu sinto, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Música Eu vejo o céu, eu vejo o ar Eu vejo a noite e o ar Eu vejo a noite e o ar Eu vejo o céu, eu vejo o céu, eu vejo o céu E o céu, eu vejo o céu, eu vejo o céu E é por isso que eu canto, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Obrigado.